Vale a pena comprar um iPhone pelo Mercado Livre? Eu vou contar pra vocês a minha experiência e as primeiras impressões usando o iPhone 15 Pro. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá muito, mas muito especial, porque eu vou falar pra vocês sobre a minha compra, na verdade, meu presente, do Mercado Livre. Por que presente? Foi um presente do meu marido, mas eu tenho todas as informações porque ele fez a compra pela pesquisa que eu tinha feito. Então, por isso que eu vou contar tudo pra vocês nessa resenha, tá bom? Se você gosta desse estilo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que também tá querendo comprar um iPhone pelo Mercado Livre ou só querendo comprar um iPhone. Eu comprei o meu MacBook pelo Mercado Livre. O meu MacBook Air M1. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês, pra vocês assistirem o vídeo. E eu tive uma excelente experiência de compra pelo Mercado Livre. Eu sei que é um site seguro, eu sei que você tem sete dias pra recorrer caso você não goste, eu sei de todos os meus direitos. É claro, a gente tem que tomar cuidado com a loja que a gente compra, porque no Mercado Livre tem diversas lojas. E eu analiso tudo antes de fazer uma compra. Como eu disse pra vocês, eu tava pesquisando bastante. O lugar que mais compensou em questão de preço, em questão de tudo, foi o Mercado Livre. Inclusive, eu vou deixar o link do iPhone que eu comprei aqui na descrição pra vocês, tá bom? Logo que eu fui pesquisar pra querer trocar e querer mudar de celular, logo que eu vi essa cor, que é o titânio, né, natural, eu já me apaixonei por ela. Amei demais essa cor. Achei muito bonita. Por que que eu escolhi comprar pelo Mercado Livre? Por ser uma loja segura e por eu poder devolver também, caso, né, eu não gostasse. E também tem a questão do preço. Ele tava o melhor preço. Veio tudo certinho, a caixinha, tudo bonitinho. Não veio nada danificado, não veio nada quebrado. Eles entregaram pelos correios. E uma coisa que eu vi. Quando a entrega é pelo Mercado Livre, eles mandam uma senha pra você. Quando a entrega é pelos correios, eles não mandam essa senha. Eu falo isso porque pelo meu MacBook, eles mandaram a senha. Já esse, dentro do Mercado Livre também, só que em outro lugar, eu efetuei a compra e eles enviaram pelos correios e não teve senha. Como eu disse, foi uma surpresa. Fiquei bem espantada. Porque eu não tava esperando essa surpresa. Foi até engraçada. Vou deixar aí pra vocês a minha cara de espanto. Ele foi lá e me presenteou e eu já amei. Claro, né, quem que não gosta de ganhar um presente que nem esse, minha gente? E tem outra coisa que ele me deu que depois eu vou trazer resenha pra vocês também. Apenas aguardem. E aí, tem toda uma tecnologia, né, esse celular. Eu gosto muito. Gostei muito dele. Eu já tô com ele. Faz poucos dias que eu tô usando ele, mas eu já tô apaixonada. Eu achei o design dele muito bonito. Eu comprei a capinha cinza e a capinha é tipo um roxo. Eu gosto de fazer a verificação pra saber se o produto é original, se ele não foi, né, usado, se ele não é de outra pessoa. Enfim. Como que vocês vão fazer isso? Esse nome que tá aí na tela pra vocês. Check Coverage. Acho que é assim que fala. Direto na Apple. Quando você clica, vai aparecer. Verifique a cobertura do dispositivo. Ao iniciar a sessão com e de Apple, você verá os dispositivos, o status de cobertura e muito mais. Aí, você vai ter que inserir o número de série. Pra você ver o número de série, você vai lá em ajustes, clica no seu iPhone. Sabe? Logo que você clica no ajuste, tá lá o seu nome, você vai clicar nele. Quando você abre, logo que você desce, tem lá o nome do seu iPhone. Quando você clica em cima, tem o modelo, a versão, o número do telefone e o número de série. É esse número de série que você vai colocar lá nesse site. Por quê? Quando você coloca o número de série aqui, o que ele faz? Automaticamente, gente, ele já te dá o modelo do seu aparelho, quando você efetua a compra e quando vai acabar a sua garantia. Entendeu? Se não aparecer nada ou se der número incorreto, saiba que é um aparelho falsificado, saiba que não tem algo certo com o seu aparelho. Eu fiz nesse daqui, deu tudo certo, por isso que eu tô indicando esse link pra vocês, da onde eu fiz a minha compra, na verdade, meu marido, né? Porque é de confiança, chegou bonitinho, quando você entra lá, a maioria das pessoas gostou também, fez uma excelente compra. Então, eu gostei bastante, pra ser bem sincera com vocês. Como eu disse, eu pesquisei muito pra poder comprar, pra eu poder fazer uma compra boa e agora pra poder vir aqui indicar uma boa compra pra vocês também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, tá? Pra falar um pouquinho desse iPhone, ele tem o design premium, porque ele tem um design elegante e sofisticado, com bordas de titânio e corpo em vidro fosco. Na linha Pro, ele tá disponível em quatro cores. Ele também tem a tela Super Retina XDR Pro, que é uma tela 6.1 polegadas com ProMotion, tecnologia que oferece taxa de atualização adaptativa de até 120 Hz, pra uma experiência visual fluida e responsiva. Ele também tem o chip A17 Bionic, que é o processador mais rápido do mercado, garantindo desempenho excepcional para tarefas exigentes, como jogos, edição de vídeo e realidade aumentada. Tem o sistema de câmera profissional, então são três câmeras traseiras de 48 megapixels, com diversas funcionalidades, como modo noturno aprimorado, zoom óptico de três vezes e gravação de vídeo em 8K. A bateria de longa duração, que tem maior autonomia, em comparação com o modelo anterior, permitindo que você use seu iPhone o dia todo sem preocupações. Claro que essa questão da bateria depende muito do uso que você faz do aparelho, né gente? É o sistema operacional mais recente da Apple, com novos recursos e funcionalidades, que aprimoram a experiência do usuário. Eu pesquisei tudo isso, era isso que eu realmente queria no aparelho, ele realmente é muito bom, é muito rápido. Isso que eu falei pra vocês é o que o aparelho oferece, a minha experiência de compra e a minha experiência de uso de alguns dias. Depois eu posso vir aqui e mostrar mais detalhes pra vocês, fazer um vídeo mais técnico, mostrando tudo bonitinho. Mas a função desse vídeo era poder estar indicando um lugar de confiança pra vocês comprarem, poder estar indicando onde eu comprei, falar que foi uma excelente experiência de compra, eu amei. Esse iPhone ele realmente é maravilhoso, hoje eu tô gravando do meu iPhone 12, por isso que eu tô conseguindo mostrar pra vocês, mas em breve eu só vou ficar com ele pra trabalho. Então eu uso ele pra gravação de vídeo do YouTube, pra gravação no TikTok, pra gravação no Instagram, pras minhas fotos, tudo eu uso meu celular. Tô gravando agora do iPhone 15 Pro e eu queria falar sobre a bateria. Como vocês estão vendo na resenha, eu peguei ele faz pouco tempo e hoje é o dia que eu mais usei ele em bateria. Lembrando, hoje são 12h47 da tarde, eu carreguei ele ontem. Hoje eu já fiz ligação, chamada de vídeo, gravei TikTok, gravei Instagram, gravei vídeos aleatórios, coisas na rua que eu vi. Acabei de gravar um outro vídeo pro Instagram e ele tá com 21% de bateria. Lembrando que nós estamos quase 3h da tarde e é um celular que eu uso muito, principalmente pra gravação, edição. Gente, eu tô completamente apaixonada por essa bateria porque ela durou muito, ela durou muito. Vocês estão entendendo? Antes, quando eu tava com o 12, uma hora dessa ele já tava na... já tinha carregado. E eu ainda não carreguei ele. E ele tá com 21%. Então assim, apaixonada. Falando uma pessoa que usa muito, muito o iPhone, eu tô gostando. Como eu disse pra vocês, agora se eu tivesse num local externo, por exemplo, ou eu teria que ter uma bateria externa, ou eu teria que ter um local pra carregar ele. Já já eu acabo as minhas gravações e coloco ele pra carregar e pra mim supra as minhas necessidades. Eu ouvi muitas críticas da bateria do iPhone 15 Pro, tanto que eu tava até um pouco assustada de falar, ai, será que não vai ser bom? E não, gente. Ele é muito bom. Agora acabou de dar a bateria fraca, 20%, eu vou ter que colocar ele pra carregar. Mas eu queria passar aqui essa experiência pra vocês. Sobre o chip. Ele, eu consegui fazer a migração pro chip que eu não preciso colocar. Eu esqueci o nome. Não precisei pegar o chip físico e colocar. Ele simplesmente migrou. Tudo você consegue fazer pelo celular. É bem facinho de fazer. Eu não gravei, mas é muito simples, muito fácil e muito prático. Principalmente se você estiver passando de um iPhone pro outro. Se não, você tem que baixar um aplicativo, se você tiver de Android pra iPhone, que também é muito facinho, que foi o caso do meu iPhone 12. Quando eu comprei ele, o meu marido baixou um aplicativo no meu antigo Samsung e migrou todas as coisas e deu tudo certo também. Esses eram alguns detalhes que eu queria contar pra vocês. Como vocês estão vendo, estou aqui gravando com ele, com a minha nova ferramenta de trabalho, que tanto o iPhone como a luz. Só pra vocês verem, eu vou trazer resenha dessa luz, mas olha sem essa luz. Olha isso, gente! Agora olha com a luz. Perfeito, perfeito. E assim, eu tô apaixonada por ele. Não troco, não vendo e não barganho. Gente, eu tô muito realizada e muito feliz com esse celular, de verdade. Se você quer um excelente celular, pode comprar. E assim, eu estou muito feliz com o meu novo aparelho. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever, compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!